Mas deixa eu dar destaque pelo marcado. Então, pelo que eu entendi, teve uma operação que não teve a pastoração do corte, né? Isso. E nessa operação estava o pessoal, provavelmente, da superintendência lá no estado, com o apoio da Caópera, é isso? É, tinha um... O que é que acontece? Chegou uma informação de que os bandidos iriam fazer um assalto na cidade pelo marcado, tá certo? Bom, beleza. A inteligência da Polícia Federal, então, levantou essa informação. E aí, o que acontece? Essa inteligência também descobriu que a prefeitura iria fazer um pagamento naquele dia, tá certo? Num valor lá, e ela ia pagar os funcionários. Então, o que se acreditava é que os bandidos, na realidade, iriam fazer um assalto à prefeitura, porque era onde ia ter o dinheiro, tá certo? O numerário. E quem estava lá, o órgão era uma coordenação de combate a assalto a banco, né? Que era aqui da sede, era um órgão central. Por isso, ele levou a Caópera, ele levou policiais da superintendência. Então, era um grande contingente. O que que eles fizeram? Eles montaram todo o cerco na prefeitura, tá certo? Todo o cerco na prefeitura. Sabia que o pessoal ia chegar de caminhonete, então eles colocaram duas viaturas, dois carros com o pessoal, para fazer a vigilância dessa entrada do pessoal, tá certo? E aí, automaticamente, esse pessoal iria para a prefeitura, esses dois carros viriam atrás dessas pessoas, teriam um confronto, os bandidos estariam cercados, não tinha para onde correr, a não ser se entregar ou morrer. Bom, beleza. Só que, como eu disse, os bandidos eram preparados. Quando eles passaram na caminhoneta, os bandidos passaram todo mundo deitado, na caminhonetazinha pequena, passaram deitado. O pessoal, então, não percebeu que os bandidos já tinham entrado na cidade, tá certo? Bom, beleza. E, enquanto eles aguardavam ali, os bandidos, ao invés de ir para a prefeitura, também foram para o Banco do Brasil. E aí, estão assaltando o Banco do Brasil. Só que, nesse interregno, passam a caminhonete com um monte de trabalhador na carroceria. Aí, os policiais estavam lá, olhou, falou, opa, chegou os bandidos. Aí, começou a seguir a caminhoneta. E, por um acaso, a caminhoneta também passou em frente ao Banco do Brasil. Quando os bandidos, que estavam fazendo a vigilância fora do Banco do Brasil, viu a caminhoneta com dois carros, falou, a polícia chegou. Sim. O que que fez? Atirou na polícia. Sim. Tá certo? Atirou ali, a caminhoneta com os trabalhadores passou, e os policiais receberam o tiro, tá certo? Foi um, dois colegas foram feridos, estavam no carro, dois colegas foram feridos. Eu, a pessoa, então, deu o alarme, falou, o assalto não é numa prefeitura, é no Banco do Brasil. Só que todo mundo estava em cima de prédio, estava o negócio, então, até descia aquela coisa toda. O helicóptero, então, veio de imediato, estava o negócio, decolou e já foi para o Banco do Brasil. Quando o helicóptero chegou, o que que acontece? O helicóptero, ele vai fazendo aquele círculo em cima e centrando o fogo. Só que os bandidos, então, o que que fizeram? Abriram fogo para o helicóptero e acertou, e lograram de acertar o atirador, tá certo? Que é o caos. E aí, ele veio a óbito, né? O tiro acertou no rosto e veio a óbito. E acertou também a aeronave, né? Porque o que acontece? Eles estavam com o fuzil e eles, com o fuzil, eles fizeram o quê? Uma barreira de fogo para o lado do helicóptero e acertou o helicóptero, o policial acertou todo mundo. E aí, e ficou nessa, nessa, tiro polícia, bandido, bandido polícia, até que o pessoal que estava no banco, na prefeitura, conseguiu chegar no palco de operação, no palco operacional, e que foram tomar posição, já com fuzil, com arma mais equilíbrio de força, aí começou a equilibrar a força e começamos a, e começou a se, a suplantar. Mas os bandidos tinham uma coisa, tinha refém, tá certo? Então, eles, o que que eles fizeram? Eles pegaram os reféns todos, colocaram em cima da caminhoneta, cobriram todo mundo, que ninguém sabia, então, quem era bandido, quem não era. Então, e com isso, empreendeu fuga do carro, tá certo? Com a caminhoneta, que teoricamente era nossa. Então, empreendeu fuga. A polícia juntou os cacos ali, deu socorro pro pessoal que tava ferido, e um pessoal seguiu, saiu seguindo o rastro dessas pessoas. Bom, deu o alarme, chegou a notícia pra gente, aí nós pegamos o avião da CAOP, embarcamos pra lá, reunimos o pessoal, embarcamos pra lá e começamos a fazer esse combate. E aí, aquilo que eu falo, fomos seguindo o rastro dessas pessoas e fomos tendo combates, e aí, até finalizar toda a situação, tá certo? Porque no primeiro momento, então, todo o cerco foi armado, né? A polícia tava no domínio de uma situação planejada, pensada, só que no primeiro combate, no início do confronto, inverteu, né? Inverteu. Porque só tinham, provavelmente, dois colegas numa caminhonete, né? Em acompanhamento, por uma situação que iria estartar, né? Achando que os trabalhadores seriam os criminosos, só que já tava ocorrendo. Já tava ocorrendo. E já foi recebido com fogo. Já foi recebido com fogo. E aí, vem o apoio da aeronave, e a aeronave surpreendida ao ponto de ter sido... É, porque, é como eu disse pra você, essa família Aracuã é uma família bem preparada. Era uma família bem preparada. Então, eles tinham técnicas de combate, principalmente técnicas de combate com fogo. Então, eles avançavam, eles progrediam, protegiam, progrediam, protegiam. Então, uma equipe progredia, uma equipe avançava. E eles vinham intercalando essa ação. E, com isso, eles conseguiam avançar, tá certo? Então, eles conseguiam avançar. E eles tinham um poder de fogo muito grande. O poder de fogo, eles tinham um fuzil, né? E um poder de fogo muito grande. Fuzil 556, tá certo? E, com isso, eles tinham esse poderio de fogo. Tinha... Era um destemido, né? Então, tinha capacidade e tinha determinação. É tudo o que você... É todo ingrediente pra você fazer uma coisa bem feita, tá certo? Então, é capacidade e determinação. Conhecimento, capacidade e determinação. Eles tinham tudo isso, tá certo? Eles tinham tudo isso. E aí, no primeiro momento, eles lograram sucesso. E depois, mais ao longo do tempo, é lógico que o Estado... Por isso que eu falo que o Estado é bom. Porque o Estado, ele vai suprindo a necessidade operacional à medida que essa necessidade vai surgindo, entendeu? E aí, não tem ninguém pra fazer frente a isso. Porque ninguém tem toda capacidade. Tem tanta capacidade, tanta estrutura igual ao Estado. Exatamente, é. E aí, nesse momento, o senhor e a tua equipe aqui, em Brasília, no COT. Sim. E aí, chega a notícia e vocês, de pronto, treinado pra isso, né? O COT, ele acionado, ele tá em poucas obras em qualquer lugar do Brasil, né? Exatamente. O que acontece? A gente... A gente... Nós tivemos... A gente tem, assim, algumas... Algumas premissas, né? Tá certo? Algumas premissas. Em caso de apoderamento ilícito de aeronave, a legislação diz o seguinte, a Força Aérea Nacional transporta a Força Policial. Então, a gente chega na base aérea, a gente tem... Já tem um avião lá pra gente deslocar, já é por lei e a gente, então, tem confiança nisso. Hoje, hoje, a Polícia Federal talvez nem precise desse apoio da Força Aérea porque nós temos o avião próprio, a aeronave própria. Então, não havia necessidade. Naquela época, a gente tinha também a nossa aeronave e, apesar dos helicópteros estarem lá em cima, né? Mas a gente tinha outros aeronaves aqui e aviões e nós embarcamos nesses aviões e em dois aviões e fomos todo mundo pra lá, tá certo? Essa capacidade de locomoção, essa capacidade de aprestamento, o COT sempre teve. E na época que não tinha nem celular, né, cara? É, no início do COT, a gente ainda, a gente conseguia, através, a gente tinha um aparelho de comunicação, rádio de comunicação, a gente conseguia em duas horas estar no COT pronto pra sair, tá certo? Pronto pra sair. E o senhor lembra que ano foi isso? Cara, pilão arcado. Puxa vida, agora você sacaneou com o antigão, bicho. Cara. Sacaneou com o antigão. Mas já já o nosso pessoal do chat manda aqui e informa a gente. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, nessa época, né, como o senhor falou, já foi em duas aeronaves e naquele tempo já tinha tido outros, já tava tendo esses eventos a ponto dessa família já ter uma expertise nesse palco de operações, nesse teatro de operações ali, a gente fazia todo esse cerco de fuga e aí só que o Estado multiplicou a força, né? Exatamente. E aí quando o COT vai pra lá, como é que foi essa dinâmica de tempo, de Brasília, chega lá, o senhor falou que 48 horas foi o último, né? É, o que acontece? Não, 48 horas... No mato. Não, 48 horas depois que nós tínhamos, eles eram sete pessoas, tá certo? Sete pessoas. Porque o que fugiu, na realidade, é um que morava em Brasília, tá certo? E que, teoricamente, seria o intelectual... O mentor. Não é nem o mentor, seria o mentor, mas seria o intelectual da coisa, tá certo? A pessoa que mostrava o que fazer, não como fazer. Porque como fazer, quem detinha isso era o pessoal mais bruto lá, tá certo? Então, mas ele falava, ó, vai ter o dinheiro no Banco do Brasil, vamos assaltar o Banco do Brasil. Aí, então, isso aí ele fazia. Mas eu falo o seguinte, depois do último combate, a gente já tinha, ok, uns 10 dias lá nessa caçada, pra achar o último, nós demoramos 48 horas. A hora que nós decidimos ir atrás do último, nós demoramos 48 horas pra localizar. Já ele fugindo, e a gente já na perseguição, somente a ele, porque os outros seis já tinham morrido. Somente a ele, nós demoramos 48 horas, atravessamos o estado, todos os estados, fomos até o Piauí, no interior do Piauí, que nós conseguimos localizar. Entendeu? 48 horas, só desse último nós demoramos. Só desse. Só desse, mas assim, você fazia assim, a gente tinha uma força policial, a gente tinha o quê? Mais de 20 viaturas, seguindo uma pessoa. Mas fomos lá atrás e localizamos e prendemos. Entendeu? Esse que foi preso, então foram seis, seis a óbito, esse preso, que depois futuramente... Ele foi morto no presídio, foi morto no presídio, por aí briga de gangue, né? Coisa deles lá. Coisa deles lá. O cara chega, é intelectual, chegou lá no presídio, ou ele se adequa, ou ele vai para a vala, né? Não tem jeito. Sim. Tá certo. Mas aí é coisa de bandido, né? Sim. Não é coisa nossa. Foi. 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 Foi.